Música Uhul, só vamo Xtreme Race Paneticão 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 Como que é aquele meme lá? Eu esqueci, eu esqueci Ah Nananana Eu ia falar do Jamelão, mano Qual que é? Nossa, bati alguém Nossa, agora me bateram em tudo Sai fora, soldier Nossa, os cara tá O cavalo? Vixe Agora com ele é super, né, mano? Bora Será que eu vou cruzar com alguém? Não Cruzar? Que delícia cruzar Esse Guto Vé, Guto Esse Guto Cuidado com o Espiral, depois do Nossa Senhora Que perigoso, mano Os cara vem entropelando Ai, 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 ai Uma dádiva dos ninjas Vai, gente, vamo Bora, gente Ai, 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 vai Todo torto Não Cara, eu gosto muito do meu Zentorno E eu jogo muito pouco com ele Preciso gravar mais vídeos com ele Zentorninha? Essa, dou checkpoints Ah, foi mal Zentorno Zentorno Ai, ai, ai Olha A gente tinha uma delícia, né? Fala sério Pelo amor Esse Osiris é muito bom Que carro é esse, mano? Peguei ele aqui até eu não rei Não rei? Eu também, mano Tá sem errar Ai, uma pessoa me cansou agora I will remember Tá ligado? Não precisa fazer, né? Aquele espiralzão lá, né? É, dá pra roubar, né? Sério? Uh, mandei É, só você ir devagarzinho Ah, devagarzinho aí Passar pelo buraco dele, né? Vou fazer agora, quer ver? Gente, eu tô caindo Eu também Tomou mão enquadrada na física, mano Deixa eu me arrumar Nossa, as bolas aqui Que da hora O Guto ainda fez um gol comigo Oxi, tá uma bugada Vou ter que restaurar O Guto fez um gol comigo? É Tipo, a gente tava jogando as bolas aqui Todo esportivo Eu falei, o Guto fez um gol comigo? Oxi Aí o celular ele reconheceu Como aquele eu comando Ok, Google, tá ligado? Oxi O Google Falei falar o que é pro celular tirar do ouvido, né? É Fica aí, gente Fica um mistério Vai de vocês Eu vou pela esquerda aqui Eita Tem escolhas aí na frente, pelo jeito? Tem, tem Uma bifurcação Mas dá na mesma coisa Bora, bora, bora Olha o soldado aqui me passando Soldadinho Até nesse escrauzinho aqui dá pra roubar Eu escolho a esquerda Esquerda ou direita? Não, eu sempre vou pela direita Mentira, eu fui pela esquerda Porque o checkpoint era amarelo E eu tenho costume de Eu também Que checkpoint sempre amarelo Aí eu, tipo, ignoro o laranja Tem uma parte que a gente anda pelo marzinho aqui, ó Mar Alamo Tem função, Diogo Oi, eu sou o Otávio Nossa, que pamonha esse soldier Sai pamonha Soldadinho? Vixe Ai, não Cai no lago Ness É isso mesmo Lago Ness Soldier Soldier é gente boa Ele é mesmo Ele esperou eu lá no Checkpoint da Gui Aquele killer Checkpoint da Gui Vrum Caraca, mano Que subidão aqui Nossa Tem uma parte que Pega um pouco da água, né Do mar Da hora Só vou Ai, eu não vou pegar essa água aqui Ah, você jura? O carro vai entrar, tá ligado? Mas não Nossa, tem uma parte que buga aqui Eita Eu não sei se eu vou pra lá, pra cá Tá Tá meio Inadepta Meu Deus Tô com altos ventiladores girando Sim, sim Ah, o final de aqui, mano Vai ter que rolar repeteco Eita Um carro diferente Hum, tava tão feliz aqui com o meu Entity Ai, ai Não, não Agora Tocou de 101 Ai, Gui, mano Pô, você me desconcentrou Eu? O que que eu fiz? Oxi Tô fazendo o meu aqui Eu vi você subindo e eu fui na sua Rodei Me lasquei Ainda tô me lascado Olha essa guia Segunda Terceira É, agora o segundo O cara te passou, né? Quatro Tá em quatro? Tá de quatro? Não, tô em quatro É o quê? É o quê? É isso mesmo Em quatro Que você, viu? Tá passando Vai, passa Eita Passei na maior cara dura ali Não vou Não vou te girar, não Não hoje Zoeira Ah, eu tô caindo Eita Ai, ai, ai Espera Droga Era pra me esperar a guima Não, você tava vindo atrás Esperar o jogo Repetei que eu vou ter que gravar sem facecam Porque meu celular já estourou a memória Bora Que já tá chovendo Quando a chuva Passa É uma cantora Uma device Brasil Faz tempo que eu também joguei com esse carro aqui O Pfeister Vocês vão escolher que lado Direito ou esquerdo? Eu vou pela direita agora Nossa, não sei Ai Nossa, que beleza Já me empurraram pra caramba Olha Eu também Eu vou pela esquerda do mesmo jeito É, agora eu vou pela esquerda Fazer o quê? Nossa, caralho Chove chuva Chove sem parar Ai, começa a propaganda Nossa Eu bati com o Zeal ainda Nossa Eu bati com o Diogo também Caraca Deixa eu subir Vocês perceberam Mas dá pra fazer o all right dos dois lados Então, agora que eu percebi isso Vocês poderiam muito bem virar o carro ali, mano Ai Ai Ai, derrubo Errou E o meu carro patinou Parece que eu vou ter uma dificuldadezinha aqui Fiquei bem alinhadinha agora Eita É difícil, hein Beleza Coop Ai, caralho É Faz surf Eu me senti desafiado Vou até ficar na posição aqui De quando a gente vai jogar sério Vou desafiar Ah, o cara, mano Vai Deixa eu ajeitar o carro aqui Ai, caraca Era o Diogo Ai, caraca Ele nem falou nada Diogo Vrum Ele tá mutado e nem sabe Certeza Certeza O Rádio bem feio Gente, tava mutado eu falando aqui Desculpe Nossa Subiu aqui o espiral Estourou Ah, mano Você tá zoando Ui Que menina boa Meu Deus Fiquei feliz comigo O que é que houve? O P-Fighter Tá com probleminhas sérios aqui Como assim? Ah, meu irmão Brum Estou descendo loucamente aqui Vrum, vrum, vrum Eee Ele está nervoso Desvira, desvira Isso Ah, galera Só escala no canal Eu tô com X-80 Só vamos, só vamos Caraca, eu tô em segundo O que é isso? Quem tem primeiro? Gamera Zero Guto em segundo Ah, eu tô em quarto Tá Quem tá aqui na minha frente? É o Vitinho Escala 8 Ai Skate, né Na verdade Desculpa por ser tão burro Vem até o final Até o final E pega a velocidade Nossa senhora Eu tô a milhão aqui Tô tipo um ratinho Não sei Eu tô fazendo uns loopings no tubo E é mó interessante Vou fazer até uma Daiane aqui Nossa, nossa Pronto, pronto, pronto Alinha, alinha Ai, já alinhou tudo errado Caramba Não Tô sem reto Você viu, Diogo Eu fui dando ré Pô, eu tô quase passando Alguém conseguiu passar Essa espiral aqui? Eu Nossa, o que foi isso? A gente foi aqui Caraca Vocês estão do que? Tô X-80 Tô com 811 Ele não consegue subir a espiral Ele derrata E ainda na chuva? Errou Jogou pra cima de mim Fazer essa espiralzinha aqui Olha o X-80 Ele cai também Ô, como é que o Guto passou isso? Eu passei de primeira Cara, até agora Tá com que carro? Eu tô com o Osiris Ah, ele tá com o Osiris Ah, eu também tô com o Osiris Confesso que a gente tá bem Não sei acontecer ou não Eu fiz tudo primeiro até agora Não caí, não Até agora eu não caí Ai Osiris, eu fiz umas cagadas loucas aqui com osiris Até eu fiz aqui Aê, uma Calma Ou não vamos na calma Peraí, peraí, peraí Aê Quase, Diogo Bora, eu fiz 80, não tô conseguindo nem O esquema é a rampa Passou pra quê? Seu forsteiro Ele roda, mano Ele roda na metade, velho Forasteiro Forasteiro Olha no forasteiro Lá no Resident Evil 4 Taca, le pau Ai, moço Palmoço Nova Meu Deus Que isso, Guto Nossa Milagre Aê, ainda bem que eu tô gravando Milagre não Até que eu dei sorte Eu não errei nada Ainda bem que eu tô gravando Eu não errei nada É sério, não errei nada Eu só bati naqueles negócios Que ficam rodando dentro do tubo Lá, só Mais conhecido como O ventiladorzinho Lento Você terminou em 4 e 19, é, Guto Terminei em 3 e pouco Então Ah, que triste Ia ficar bonito o que eu ia fazer agora Aí eu bati Você mandou muito, Guto Do NC é o sucesso Do NC é o sucesso a mais Amém, Jesus Passei no elevador Malandra, amém Eu não vou Eu espero Brum Tem uma galera aqui esperando já Nossa, nossa Aí, beleza Já tô aqui Estou aguardando Vem ver a estrelinha que a gente trouxe Uma bonitinha Ó, gente, a gente é muito fofo mesmo Olha Nossa, o Zéu, mano É, mano Eu não consegui nem contar A nossa estrelinha Ela brilha ainda Olha que bonitinha É, graças Só com um farol Brinta, brinta Brinta Aí, mostrando 5 pontos agora E o Soulj aí É nóis, galera É nóis Vamos esperar Valeu, galera que superou Eu tava em 1 Cara, ele foi 1 milhão Ele caiu Eu tô indo de ré aqui, ó Tô indo de ré Brum Ah, mulher E agora eu que fiquei em último Então é isso aí, pessoal Desculpa aí No fim do vídeo não dar webcam É porque de novo Fez cana, na verdade, né É porque eu gravo pelo celular E às vezes fica sem memória E como a gente gravou muito vídeo hoje Daí ficou sem memória Enfim, aí parou de gravar no final Me perdoem Nesse repeteco aí Não deu pra gravar Me perdoem de verdade Mas enfim Eu vou apagar os vídeos Aí nos próximos vídeos Vai estar tudo normal Na facecam e tal E tudo de boa Enfim, espero que vocês tenham gostado Deixa o like favorito Se inscreve aí no canal De todo mundo que participou No meu E é nóis Fui Tchau Tchau Tchau